O físico, o mental e o emocional. A gente toca muitas vezes, não só em audição, mas na aula. A gente toca em casa, nos estudos, só com o emocional. A gente se deixa levar pelo emocional. Então, o dia que eu acordo bem, que eu tô inspirado, que eu tô descansado, eu vou tocar bem, porque aquilo vai me influenciar. E o dia que eu tô mal? E o dia que eu tô nervoso? Que eu tenho pressão? Que eu não dormi à noite? Como é que eu faço? Nesse bate-papo, a Amanda conta um pouquinho da história dela, quando ela começou a estudar violino com a mãe dela, que era a professora Suzuki, quando ela foi morar nos Estados Unidos, quando pequena. Conta também da época que tocou na Camerata Foucault, da Orquestra Experimental de Repertório. E conta também sobre tudo que ela aprendeu nas provas, várias provas que ela fez e passou em grandes orquestras, como a Municipal de São Paulo e a OZESP. Ela fala também sobre o caminho, ela fala o que fazer, o que não fazer, o que prestar atenção. Ela também falou sobre a diferença do violino barroco para o violino atual. Fala sobre o violinista trabalhar físico, mental e emocional. Dicas mais que valiosas. Então pega papel e caneta, porque esse episódio tá recheado de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ela, que é violinista da OZESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e violinista também do Quinteto OZESP. Ela tem uma peculiaridade um tanto engraçada, como ela mesma comentou comigo, mas que não foi por acaso ou coincidência. A peculiaridade é que ela já passou três vezes no teste pra cadeira de violino da Orquestra Municipal de São Paulo e duas vezes no teste da OZESP. Isso mesmo, ela entrou e saiu destas grandes orquestras algumas vezes, ficando agora desde 2018 na OZESP. Filha de uma violista da Sinfônica de Campinas, foi aluna da Elisa Fukuda, tocou na Experimental de Repertório e também na Camerata Fukuda. Ela morou cinco anos em Salzburg, onde concluiu o bacharelado em violino. Foi espala da Philharmonie Salzburg e tocou na Camerata Salzburg, se apresentando nas principais salas de concertos do mundo. Morou também em Munique, na Alemanha, onde iniciou atividades com violino barroco. Professora assistente de Emanuele Baldini na Academia da OZESP, ela idealizou o grupo de música antiga da Academia da OZESP, em 2021. Mamãe do Emílio, entusiasta e estudante de música barroca. Ela vai ter que contar pra gente como é que faz pra ficar craque em passarem testes de orquestras. Amanda Martins, que prazer ter você aqui no podcast. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite. Ah, legal. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a seu esforço de pegar o ônibus lá em São Paulo, vim até aqui pra gente poder conversar. E levar referências, né? Muita coisa boa, com certeza você vai ter pra contar e o pessoal vai guardar isso. Amanda, eu queria... Eu quero esse aqui, eu quero explorar muito essa coisa que você já passou três vezes no teste da Municipal, duas vezes no teste da OZESP. Então, com certeza, todo mundo vai estar já agora com o papel e caneta, assim, querendo saber o que que a Amanda tem pra falar que ela fez pra passar tantas vezes nesses testes tão complicados. Mas vamos começar você contando como que você começou a aprender, a sua família de músicos também. Como que foi esse processo lá no começo? Você começou por onde? Você falou que teve uma influência de método Suzuki. Como é que foi? Sim, na verdade, a primeira vez que eu comecei a tocar violino, eu tinha oito anos, aqui no Brasil. Só que durou um mês. Foi com o professor Alexandre D'Antonio, lá de Campinas. E não sei porquê, ele achava que eu tinha, assim, talento pra coisa. Minha mãe... Eu chegava em casa pra estudar, minha mãe tentava me ajudar, né? Como ela foi violista também. E não dava certo. Ainda mais com a mãe, né? Em casa, às vezes, não tem jeito. Pai é pai e não é professor. É. E aí eu comecei a estudar, mas durou muito pouco. Acho que talvez um mês. Eu lembro que eu queria ficar cantando na aula. Só engambelava a aula. Oito anos você tinha. Oito anos, é. Quem me dera ter continuado, né? E aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Quem me dera ter continuado pra ter tido esse tempo da infância, esse contato. Mas eu acho que, de uma certa forma, eu sempre tive o contato muito próximo, porque, desde que eu nasci, eu me lembro de ir até a Orquestra de Campinas e ficar lá nos dias que eu não tinha escola, enfim, né? Final de semana ou feriado, que minha mãe me levava e eu ficava lá. Legal. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo aí da minha família tocando, minha mãe dando aulas em casa. Sua mãe tocava na Municipal de Campinas. Isso, na Orquestra Sinfônica de Campinas. E, enfim, aí eu parei, né? Com o tempo, minha mãe foi morar nos Estados Unidos e eu estudei lá. Tinha 11 pra 12, por aí, mais ou menos. Muito legal. E, nos Estados Unidos, as escolas públicas têm orquestra, né? Banda e coral. E aí, nisso, eu acho que minhas amigas da escola tocavam na orquestra. Sempre projetos coletivos, né? Era um projeto coletivo, assim? É, projeto da escola. Orquestrinha de cordas. É, coletivo. Isso, de orquestra. Uma orquestrinha de cordas e vai aprendendo ali no... Isso. Legal. Tanto é que o regente da orquestra era o boíce, então não tinha aula particular, né? Sim. Você começava meio... Vai com todo mundo junto. Legal. E, como eu já tinha essa vivência, enfim, acho que foi uma coisa... Tinha um ambiente, né? É, me influenciou muito. Minha mãe dava aula de Suzuki em casa, então eu escutava. Essa coisa do Suzuki, do escutar, já estava muito presente. Legal. Então, quando eu peguei o violino, eu fui tocando tudo o decor, uma atrás da outra, assim, uma música atrás da outra, porque eu já tive muitas aulas particulares em casa, assim, sem saber. Você vivia aquilo, né? É. Então, aí com 11 pra 12, mais ou menos, eu comecei de verdade a comer o violino, eu não parava de tocar, e a mãe gritava, assim, pá, para de tocar, não aguento mais. Eu lembro dessa cena, assim. E isso, daí eu voltei, né? A gente voltou, eu tinha uns 12 anos, pra 13, e aí a gente voltou pro Brasil e continuei, aí, com professores particulares aqui. Ah, legal. Foi aí que eu comecei, de verdade, a ter aula. Depois de um ou dois anos de estudo. Aí foi Arthur Ruf, o Fábio Nascimento, né, lá de Campinas, que eu comecei a fazer aula. E já comecei a vir pra São Paulo logo depois. E você começou em São Paulo com quem? Aí comecei com a Márcia Fukuda. Ah, é? É. Meu filho começou agora. Ah, maravilhosa. E tenho um carinho muito grande por ela. E foi super, assim, importante, assim, essa minha transição, porque aí foi uma coisa bem técnica, né, que eu precisava, que até agora tinha sido muito só de ouvido e sem coisas muito... Não sabia nem ler direito a partitura. Entendi. É igual meu filho, assim. É. O que eu acho que é maravilhoso. Você já chegou lá tocando o quê? Com a Márcia. Com a Márcia, nessa época. Você já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 14 para 15. Eu lembro que ela me deu o concerto do Acolai. Acolai. Ela é menor, acho, uma coisa assim. Que é lindo, assim. Eu gosto muito de dar para os alunos mais... Que estão no intermediário ali. E daí, logo na primeira audição que teve, né, com a Elisa Fukuda e a Márcia, os alunos das duas, coisa aí, a Elisa já quis que eu fosse para a classe dela de alunos. E aí comecei a ter aula com a Elisa. Legal. E quando você chegou, antes do Acolai, você estava tocando o quê nessa época, com 14 anos? Eu acho que eu ainda estava no Suzuka. Eu não lembro, sabe? Eu não tenho muita memória, assim... Legal. Dessa época. E daí, quando você começou com ela, você lembra o que você foi fazendo, assim, mais ou menos, ou não? Então, eu fiz aquele Shinozaki, né? Que é um outro do método japonês. Sim, é. E aí tinha mudança de posição, tinha coisas bem que eu não fazia ideia, né? Nunca tinha estudado isso. Era sempre no ouvido, enfim, em Suzuki. E nunca tinha visto a parte técnica. Então, eu achei que foi num período bem bom, assim, da minha vida para começar a entender, né, como é que funcionavam as mudanças. E aí, usei um pouco esse método do Shinozaki. Com a Elisa, já foi para o Save Seek, né? Daí, já pulei para o Save Seek, Shadik, Kaiser, enfim. E de repertório? Você lembra, não? Então, aí, quando... O caminho que você foi fazendo, assim? Tá. Com a Elisa, aí, eu lembro mais, assim. Aí, foi o Mozart 3. Antes do Mozart 3, eu acho que eu fiz aquela dança... Uma peça. Uma peça bem bonita de tocar, assim, bem legal. Daí, Mozart 3. Prelúdio Alegro, essas peças que... Legal. Violinísticas, bem violinísticas, assim. Bruch, né? Aí, foi indo para os românticos, assim. Acho que o primeiro romântico que eu fiz foi o Bruch. Legal. E esses concertos você fez, quando você tinha quantos anos, mais ou menos? 15, 16, por aí. 15, 16, já estava tocando Max Bruch, essas peças. Por aí, é. E aí, você já estava terminando o colegial, né? Isso. Eu morava em Campinas. Vinha todo final de semana para São Paulo. Ficava sábado inteiro. Eu tocava na Camereta Fucuda, que tinha ensaio de sábado. Fazia aula antes do ensaio. E depois do ensaio, ia para Campinas, estudava no colegial e voltava. Que legal. E aí, você já sabia que queria fazer faculdade de música, de violino ou não? O que você pensava aí nessa época? É. Eu acho que até eu ser chamada para fazer aula com a Elisa, eu ainda estava em dúvida. Eu gostava muito de biologia, gastronomia. Então, ainda rolava uma dúvida, assim. Quando eu comecei a fazer aula com a Elisa, aí acho que não teve jeito, assim. Aí, eu... Aí, tocar na Camereta Fucuda também é uma experiência tão, né, assim, forte. E essa união dos alunos e, enfim, é uma experiência que te coloca já no mundo da música. Que antes, você só fazia aula particular, então, eu não via outras pessoas. Eu ia para Campinas, estudava na escola e ninguém mais tocava nenhum instrumento. Exato. Então, eu não me via no mundo da música. Esse é um ponto muito importante, né? Que precisa ter um grupo, né? Precisa ter um grupo que a pessoa... Isso é uma coisa que eu percebi lá atrás, quando eu dava aula e eu comecei a me perguntar. Por que que as pessoas começam a estudar em fevereiro e param em novembro e dezembro? Era muito isso. Entre aquele monte de gente e depois, né? E um dos pontos que eu cheguei à conclusão era isso. Que a pessoa... E eu via isso. Ela desanimava o aluno, principalmente os jovens, as crianças. Porque ele não tinha ninguém para falar de violino, de brilha-brilha-estrelinha, de Mozart, de... Nada. Então, eu falei, então, vai ser muito legal fazer aula em grupo. Aí começamos. E hoje, agora, a gente faz várias coisas, né? Então, a gente faz, que nem vai ter amanhã aqui, a noite da pizza. Então, todo mundo vai lá. Por quê? É um pessoal que... As crianças falam de violino. Fala disso. Fala daquilo. Fala de estudar diariamente. Tem um ambiente, né? Tem uma comunidade falando sobre aquilo. É muito importante, né? Eu acho que se pertencer a algo, né? É muito importante. Porque você se sente pertencendo a essa comunidade. Isso, a esse grupo, é. É, exatamente. Todo mundo precisa disso, né? A igreja hoje, no geral, ela é forte por conta disso. Por causa desse senso de a pessoa... Pô, eu participo aqui desse grupo. Eu faço parte. Ela se identifica com aquilo. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações pra você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E aí você, então, foi estudar fora? O que você fez depois? É, depois eu entrei na experimental ainda, né? Assim, nesse finalzinho de colegial. Eu tava no colegial em Campinas, entrei na experimental, fiquei aí meio ano, um semestre nessas indas e vindas. E aí, experimental era quantas vezes por semana? Três. Três. Na época, acabava dez da noite, eu pegava o busão, chegava em Campinas, aí seis horas acorda pra ir pra escola, aquela vida, né? Saia da escola, já pegava... Faltava na escola pra estudar violino, faltava em prova porque precisava estudar, aquelas coisas, todo mundo já passou, né? Por isso. E aí, vim pra São Paulo, na verdade, comecei a cantareira, que era onde a Elisa dava a aula, né? Então, fiz o curso da cantareira e fiquei tocando na experimental até 2005, eu acho. Em 2006, eu fiz a prova pra municipal pela primeira vez. Aí, começou a saga. Mas você não tinha feito nada de curso, só as aulas mesmo ainda. Só aulas e experimental, né? Experimental e a Campeonato Fugula. É, que é experimental também. Eu lembro do primeiro ensaio, a gente tocou a abertura festiva, se eu não me engano, de Shostakovich. Posso estar errada, eu sou péssima de nome, de lembranças, mas... Eu também. Eu lembro que quando a gente começou a tocar, eu me emocionei e não consegui, assim, conter as lágrimas. Pra mim, foi muito claro que eu amava tocar em orquestra naquele momento. Que legal. No primeiro ensaio, assim, da experimental. Que bacana. Eu, a gente tava conversando antes aqui, eu falei pra você que eu não sou fã de tocar. Eu toco até hoje, né? Eu acho que já rapidinho eu vou estar acabando. Não vou mais estar tocando aqui na sincronica logo, logo. Mas não é que eu não gosto, que eu odeio. Não, não é isso. Mas é que eu não quero aquilo pra mim o dia inteiro. Eu gosto muito mais de dar aula, né? Minha paixão tá em dar aula. Mas, assim, é muito legal quando você pega algumas peças, algumas coisas, né? Você tocar e aquele somzão, aquele trecho, você conhece a história da peça e você vive aquilo. É muito legal, né? É uma experiência que todo mundo deveria poder sentir, né? É, tanto é que às vezes tem concertos que a gente pede a... Não, mas, enfim, alguns concertos por fora que a plateia às vezes senta na orquestra, né? E aí é uma vivência pra eles também completamente diferente. Porque é a energia de todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Em conjunto. Sim, é a energia que tem ali, né? É igual a gente fez... Eu não gosto muito também desse tipo de coisa, mas show com banda. A gente fez o ano passado aqui a Sinfônica com o Paralamas do Sucesso. Ah, que legal. Eu não gosto, eu não vou em show, eu não gosto de lugar cheio de som alto, essas coisas. Mas, cara, na hora que você tava ali tocando, né? Não era tão legal aquela sensação, aquela energia da banda, do cara entre eles. É muito legal, né? É muito bacana, né? E aí você, então, passou na experimental e quando que você foi morar fora, estudar fora? Você estudou primeiro aqui, faculdade? Como que foi? É, eu fiquei três anos na cantareira. Tava no quarto ano, com 21 anos, e aí passei na municipal. Aí eu tentei levar a faculdade com a orquestra e não tava conseguindo. 21 anos? É. A primeira vez que você entrou na municipal? É. Aí eu não tava conseguindo conciliar. Tava no último ano, já tranquei. E aí comecei a tocar na municipal, acho que toquei dois anos, e foi aí que eu fui pra fora. Agora, num dos festivais de Campos do Jordão, fui convidada pelo professor, se eu não queria estudar com ele, enfim, aí. E eu nunca tinha pensado em estudar fora, isso foi mais inesperado, assim, pra mim. Porque foi muito... Ah, você não pensava? Não pensava. E sua mãe também não falava? Não, minha mãe, né? Minha mãe, não sei, minha mãe é de BH, assim, bem caseira, acho que ela nunca pensou também. Claro que sempre me impulsionou muito, graças a ela eu vim pra São Paulo, né? Teve todo o incentivo e a busca dela, né? Mas depois eu tinha entrado na municipal, eu tava bem ali, né? Já empregada, feliz e... A municipal é CLT? Na época não era. Agora é. Mas com 21 anos a gente nem pensa nisso, né? Não. Você tá ganhando um dinheiro bom... É, tocando... Tocando, fazendo aquilo que eu gosto. Só tocando violino, num trabalho, só tome o violino. É, só no violino. E era o hobby. E aí você foi a primeira vez pra fora a convite desse professor. Isso, em 2009, aí eu fui pra Salzburg, né? Estudei lá quatro anos. No fim, nem... Quatro anos, bastante, hein? É, no fim, nem acabei terminando o curso com ele, assim. Eu comecei com ele, mas eu troquei de professor no meio. Aqui você tava fazendo bacharel. É. E lá era o que? Era conservatório? Era bacharelado também. Ah, era também. E isso foi bom, porque eu consegui eliminar todas as matérias teóricas. Daí você se formou lá, então? Você terminou lá? Me formei lá, é. E aí eu fui prolongando, porque eu poderia terminar em dois anos, né? Como eu tinha eliminado as matérias. Aí eu me formei em quatro anos, que eu achei bom ficar mais tempo. Enfim, eu queria prolongar. E aí, nesse meio tempo de quatro anos, durou muito mais, na verdade. Porque eu ia e voltava, né? Então, teve algumas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram voltar pro Brasil. E nessas vindas, de volta, eu tinha que fazer prova de novo. Porque tava desempregada, enfim, precisava trabalhar. Então, eu fiz prova pro teatro de novo em 2011. Numa das vindas... A primeira vez foi em... 2006. E foi o primeiro teste mesmo, grande, assim, que você fez? Foi. E já passou. Foi bem no susto, é. É? Não fazia ideia, né? Do que era uma prova de orquestra. E quando você fez esse primeiro teste, você tinha uma experiência, mas não era muito grande de orquestra. Não era muito grande. Porque você tinha tocado, bom, não sei se muito tempo na Camerata Fukuda e na Experimental ou não? É, de 2000 e... A Camerata Fukuda eu não lembro quando eu entrei, mas eu era mais nova. Mas aí já é outro repertório, né? Não tem muita coisa. Não tem, é. Agora, Experimental, entrei em 2003. Então, já tava há uns três anos, né? Assim, tocando o repertório. Entendi. Mas foi uma prova bem, assim... Eu até diria, assim, que as vezes que eu mais aprendi como fazer uma prova foram nas vezes que eu não passei. Ah, então teve? Teve. Teve. Teve, claro que teve, óbvio. Alguma que você não passou. Teve, teve. Mas não ali, quando você fez a Municipal, você passou de primeira. Sim. Antes tinha sido a da Experimental. A Experimental, que aí é outro tipo de prova. Que é uma orquestra jovem, assim, não é? É, eu tô aqui, acho que Mousa 3, só um pouco, uma página, duas. Uma orquestra jovem de um nível muito bom, mas não é o teste de uma orquestra. Então, mas a prova... É, e a prova naquela época era diferente. Hoje, acho que já até tem excerto, né, na Experimental, eu não sei. Mas parece que mudou um pouco a forma da prova. Então, acho que nas perdas, eu acho que foi onde eu mais aprendi e tirei como lição. Legal. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que tá assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99, que é primeiro nível de assinatura e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em Soprano e Contralto, com introdução, um vídeo só do Soprano, um vídeo só do Contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí, qualquer vídeo do nosso canal, Dicas Provenenistas, no computador, embaixo aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e você vai saber mais. E lá em Salzburg você fez teste também ou eram orquestras jovens do curso que você fazia, que você foi, orquestras de estudo? Então, tiveram duas provas que eu fiz, na verdade três. Pra uma orquestra eu fiz duas vezes, né? Pra Tucci, depois fiz pra Spala, que é a Filarmonia em Salzburg, que daí tinha prova. E depois pra Camerata Salzburg, que também teve prova e provas bem parecidas, né? Assim, com toda a orquestra, como toda a orquestra. Legal. Essas foram as três, mas pra duas orquestras, essas provas que eu fiz, né? E aí você voltou, então, em 2011? Fiz prova pro teatro, passei, comecei a tocar lá, enfim, e aí voltei. E ficou morando em São Paulo? Fiquei morando em São Paulo, sei lá, seis meses. Aí foi o tempo que eu decidi de volta e terminar meu curso, voltei pra Salzburg. Ah, você não tinha terminado lá? Não. E aí eu voltei pra Salzburg, comecei a tocar na Camerata Salzburg, né? A gente viajou bastante, foi uma, acho que uma das experiências mais incríveis como aprender música, ou como aprender a tocar música, assim. Foi uma maneira muito forte de absorver as coisas, assim, tocando nessa orquestra. E que era uma orquestra pequena. Muitas vezes a gente tocava sem maestro, uma orquestra super experiente, e muito especializada no período clássico, né? Eles tocavam bastante Mozart, Haydn, enfim, Beethoven. Era uma orquestra de cama. É, com sopros, mas pequena, né? Pra o repertório. Então, foi uma escola muito boa. Você deixou a municipal e voltou? Voltei. Aí tive mais um ou dois anos lá e acabei voltando. Acho que foi final de 2012. Aí eu voltei. Só que nesse final de 2012 eu fiz a primeira prova pra OZESP. E essa eu não passei. Ah, não passou? Não. Aí essa primeira prova pra OZESP eu não passei. Mas me chamaram pra cachê de um ano, porque eu fui até a fase final, enfim. Então, fiquei um ano de cachê na OZESP. Quando foi final desse contrato, eu fiz a prova de novo em 2013. Ou 14, não lembro bem. E essa cheguei a passar. Enfim, aí comecei a tocar como musicista oficial, assim, né? Da orquestra. E eu ainda não tinha terminado o meu curso em Salzburg. Tava ainda suspenso. Uma coisa que me atormentava. E era quantos anos? Era quatro, cinco anos? São quatro anos, né? Mas daí você ia fazer o final desse... É, eu fui em 2009 e terminei em 2015. Pode prolongar um pouquinho. Aí eu pedi licença na OZESP pra fazer o último semestre e terminar essa coisa de uma vez por todas. E fui. E aí, nessa época... E aí você foi de licença? Fui de licença. Você não pediu a conta na OZESP? Não, não. Não, aí já... Porque eu só pedia as contas na municipal, porque lá não era a CLT e eles não davam licença. Então, de qualquer maneira, eu precisava sair. Na OZESP você precisava ter trabalhado já há cinco anos, né? Que tem licença, quem trabalha, acho que, sem faltar nenhum dia, não tem mais coisa assim, né? Ah, é? Não sei. Quando é funcionário municipal. É, não sei. E aí, na OZESP me deram licença e eu fui terminar. Só que nisso abriu uma vaga na municipal de solista B, que é meio concertino, meio, né, segundo instante. Aquela, né, um cargo que fica do lado do espalho, enfim. E aí, eu voltando de Salzburg, quando eu terminei, finalmente terminei, me formei, eu fiz essa prova na municipal. Você fez porque o salário era melhor, as condições, o tempo de ensaio, essas coisas, ou não? Então, a OZESP estava num ritmo muito acelerado. Então, estava trabalhando como TUT muito. Lá, eu ia ter, na OZESP, essa vida de TUT, que eu gosto, enfim, hoje é o cargo que eu tenho, enfim, atualmente, adoro. Só que na municipal, eu ia trabalhar muito menos, ganhar o mesmo que na OZESP, o salário era o mesmo. E tinha uma questão profissional que eu achei interessante, de ter um cargo superior ao que eu tinha. Eu acho que eu ia ganhar mais maturidade, enfim, algumas coisas, e foi muito bom. Então, eu fiz a prova para a Solista B e passei. Aí, pediu demissão da OZESP? Aí, pediu demissão da OZESP. Aí, começou o babado, né? Essa foi a segunda vez da municipal. Foi a terceira. Ah, essa já era a terceira, Bernardo. Você passou, foi, voltou. Entendi, terceira vez. É a terceira vez na municipal. E aí, entrei na municipal, enfim. O pessoal, quando chegava, via você no teste, já falava, eita, já vou embora para casa. Não, não, acho que tiveram muitas vezes, né, também, que eu não passei, enfim. E essas vezes tinham mais vagas de violino ou não? Ou era só uma, às vezes, que você passou? Na municipal, a primeira, acho que era uma vaga. A segunda, acho que tinha mais, se não me engano. A primeira prova da OZESP tinha duas, acho que duas, três vagas. Tanto é que passaram dois e eu fiquei de, né, de contrato. A última da OZESP tinha uma. E na municipal, aquela época, quando o Nestle entrou, né? Então, tinha várias vagas. Foi quando ele tornou-se LT, enfim. Aí, eu achei que valia a pena, assim, né? Porque você já tinha o exemplo da OZESP, né? Sim, falei, nossa, agora vai ser maravilha. Vai crescer igual esse jeito. Então, eu fiquei, acho que um ano e pouco na municipal, né? Assim, ganhando bastante experiência, tocando na primeira estante, achei muito... É outro trabalho, né? É outra função. É outro peso, né? Ainda mais quando está do lado do SPALA, né? Eu acho que é o pior lugar para estar. Porque você tem uma responsabilidade tão grande que, se o SPALA, às vezes, vai se equivocar, você tem que estar mais consciente e mais, né? Assim, não, eu tenho que dar um sinal de que, de repente, não entra agora. Então, eu achei, para mim, mesmo sentando como SPALA já em algumas orquestras, eu achei mais difícil sentar como concertino, até. Legal. Por um lado, né? Bacana. E aí, você, então, dessa vez, da última vez que você entrou para lá, daí depois você saiu da municipal, porque abriu o teste, ou você foi de novo para fora? Fui para fora de novo. Aí, eu fui morar em Munique por um ano. Que legal. Já tinha meu filho, pequeno, bebê, a gente foi com o pai, né? Todas essas idas para lá, você era solteira ainda ou não? Era, era. Aí, fui com o pai do meu filho, a gente foi, ele ia estudar, e a gente foi, e eu fui. Ele também era músico, não? Ele é músico, é. Ah, ele é músico. Percussonista da USESP. Ah, que legal. Aí, a gente, enfim, fui lá com o bebê, eu praticamente fui lá, para lá ser mãe. É, porque ele que estava indo estudar. Isso. E nisso, eu... E aí, você pediu demissão de concertino. Aí, pedi licença na municipal, eles não deram. Não deram. Não deram. Ah, então tá, então eu vou ter que ir. Vai lá, depois você volta e passa de novo. Aí, eu falei, bom, vou ter que pedir demissão. E lá que eu me mergulhei, assim, mesmo, no mundo do violino barroco. Que eu fiz aulas particulares, assim, por fora, não fiz nenhum curso. Com professores de violino barroco. E aí, foi a entrada para o mundo sem volta, assim. Ah, é? Muito legal, é. E aí, você ficou quanto tempo dessa vez? Foi um ano. Um pouquinho menos, mas quase um ano. Aí, você voltou para cá. Aí, não. Desempregada. Desempregada. Bem na época que a gente ia voltar, abriu prova para a USESP. Assim, violino é um instrumento sagrado, né? Porque sempre tem prova também. O pessoal acha que já está torcendo para você ir viajar de novo. Talvez quando você voltar, abre até. Pois é. Então, abriu prova. Toda vez que você vinha, estava abrindo o teste. É, deu muita sorte, exato. Só que, nessa vez, eu tinha abandonado o violino, né? Eu estava ali 100% mãe, sem nenhuma ajuda. É, com um bebê de um ano. E você estudava nessa época? Então, eu larguei o violino. Porque é difícil, né? Criança pequena. É. Eu sei como que é, né? É. Eu, que não era mãe, eu era pai. Uhum. Quando o meu filho nasceu, eu acho que eu fiquei pelo menos um ano e meio, assim, sem conseguir me organizar para poder pegar o violino para estudar. É, eu não estava estudando violino, mas estava estudando violino barroco. Ah, tá. Porque eram as aulas que eu fazia, assim, a cada tempo, assim. Não era também toda semana. Mas foi um mundo que eu entrei e era a única coisa que eu fazia de música, assim, né? E a gente tinha uns vizinhos, um casal de vizinhos músicos, e a gente fazia leituras, assim, ah, vamos, vem aqui em casa, a gente vai ler alguma coisa. E a gente fazia esses saraus, assim, né? Tipo, bem informais. Legal. Ah, vem aí, a gente toca. Bastante. Então, era a única coisa, assim, que eu estava fazendo. Aí, começaram a rolar uns cachês. Aí, já começavam a me chamar para outras coisas que eu acabei nem fazendo, porque eu voltei, né? Uhum. Então, já estava engatando no mundo musical lá. E aí, voltei para cá. Voltou de novo. Então, quando eu soube da prova, assim, tinha um mês para a prova. E, gente, faz quase um ano que eu não toco violino moderno, né? Enfim, preciso começar a estudar. Aí, nisso, aproveitei para pegar o Mozart, que eu nunca tinha estudado, o Mozart V. Ah, sim. Você tinha feito o 4. É, sempre o 4 e o 3. Já não estava cansada desses dois. Falei, agora eu vou estudar o Mozart V para a prova. Enfim, é bom que dê um refresh, assim. Eu acho que é super bom, assim, para a prova a gente, às vezes, dar essa mudança no repertório. E aí, vim fazer a prova com o bebê. Vim sozinha. Vim com o bebê, né? Fazer a prova. E foi uma loucura, assim. Porque essa prova aí foi a mais difícil para mim, né? Isso era 2018. 2018. Faz pouco tempo agora, né? Faz pouco tempo. Então, se for ver... Todo mundo pergunta, ah, quando que você entrou no Osécio? Você vai falar, ah, meu Deus, é uma longa história. A primeira, a segunda vez? A primeira vez... Então, faz 10 anos que eu entrei, assim, a primeira vez. Eu já conto como 10 anos... Ah, a primeira vez foi em 2012, você falou, né? 13, é. 12, final do ano, e comecei a tocar em 2013. Então, eu conto 10 anos de que eu entrei, assim. Mas que teve algumas turbulências aí no meio do caminho. Então, é sempre engraçado quando alguém pergunta. E a diferença, então, já que você falou do violino barroco, né? Quais são as diferenças que você poderia dizer, né? É mais fácil, é mais difícil? Quais são as dificuldades? O que você vê que é muito diferente? Olha, a princípio, você pega o violino barroco e não sai nada. É um instrumento muito mais difícil. Você tá falando mesmo do violino barroco, com corda, né? O violino mesmo, assim, não é... Só pegar o violino e fazer um repertório barroco. Não, que também é muito difícil em si. Enfim, é todo um estudo específico, né? Da época. Agora, o violino barroco com corda de tripa, sem queixeira, sem espaleira. Então, é toda uma técnica de mão esquerda diferente. Arco diferente. De arco também. Tudo muito diferente. Então, é muito difícil mesmo, assim, a questão técnica. E pra piorar a questão estilística, né? Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Porque aí entra num lugar que é muito de pesquisa, né? De leitura, de tratados, de... Tentar entender. De bibliografia, enfim. E a gente não tem, assim, o que realmente era. A gente não tem gravações. Tem que ler e tentar interpretar. Então, você... Na verdade, a música antiga, assim, né? Desse período barroca, clássica, até o classicismo, que eu considero elas muito parecidas, estilisticamente, é tudo uma invenção, uma criação desses grupos de instrumentistas. É, exato. Uma busca por algo que a gente não vai saber se é aquilo exatamente. Então, na verdade, eu acho que a música antiga, ela acaba sendo a música mais moderna, mais nova que tem. E que ela vai se transformando. Se você pega os grupos do início dessa busca, né? Pelo que talvez fosse feito na época de 1970, 1980, por aí, que tem gravações, né? E agora já é completamente diferente. Entendi. Então, o resultado é sempre novo. Mas, assim, você acha que esse difícil que você fala é porque você está muito já acostumada e íntima do violino e para ir para uma nova técnica difícil? Ou podemos dizer que não? Agora é muito mais difícil do que... É muito mais difícil o cara ser bom agora do que no período barroco. Era mais fácil de tocar. Era mais fácil ele ir bem, ele avançar, ele ser um cara muito bom naquela época. Ou não tem isso, você acha? Eu acho que são duas coisas diferentes. Tem a questão da desconstrução que a gente tem que fazer como violinista ou como outro instrumentista, né? De tudo que você aprendeu, né? Porque a gente tem que realmente tirar todas as nossas armaduras que a gente tem e ferramentas que a gente usa desconstruir para construir algo novo, né? Que é exatamente isso que a gente está falando sobre essa música nova, né? Ainda mais no Brasil. E lá na Europa e nos Estados Unidos isso já está muito mais como algo que os grupos tocam, as orquestras tocam. Agora, tem a questão histórica, né? A gente vive em outros tempos, a gente vive numa sociedade completamente diferente. Por isso que a gente tem que ler os tratados, ler livros de histórias, para a gente aprender como as pessoas viviam naquela época. Porque a mentalidade era outra. A música era feita por um outro propósito. E com a Revolução Industrial, a música começou a ser feita de uma maneira muito diferente, né? Onde o maestro é o ponto principal. O artista perde aquele foco para ele. Então, você acaba fazendo o que te falam, né? Aquela hierarquia de maestro. Isso. Você não tem autonomia nenhuma, né? Exato. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então, existem muitas camadas para chegar que eu estou ainda na superfície da superfície, né? Assim, agora eu faço curso de música antiga na IMESP. Ah, que legal. Com o Isotávio. E eu estou me afogando lá na superfície. Mas, tecnicamente, o violino em si, as peças do período, não tem a dificuldade que a gente encontra... Depende. No moderno. Existem muitas coisas difíceis, assim, para tocar. Tanto de mão esquerda, que é agudo, né? Porque, às vezes, a gente acha, ah, mas nunca a barroca não sobe. Depende. Tem alguns que sobem muito. Claro que a maioria é mais primeira posição, né? Agora, a questão do arco é muito mais difícil. Porque você está íntimo com o peso, né? Por uma velocidade... É, e cada nota é uma articulação. É, nesse alto relevo do barroco. O barroco significa pérola irregular. Então, existe a questão do claro... Ah, a palavra é esse sentido? Ah, nossa, nunca soube isso. Então, não sei se você já viu aquela pérola, que ela é toda assim. Tem uma parte que brilha, tem uma caverninha que é mais escura. E se você vê as pinturas, né? No período barroco, é tudo escuro com uma coisa clara. Então, tem essa coisa do alto relevo. E cada nota é diferente. E tem um porquê de ser diferente. Então, não é só realizar a nota... Tocar as notas, né? Como está escrita. É entender o porquê dela está escrita daquela maneira, né? E, às vezes, não tem nem notação. Então, não é que eu ponho... O compositor vai pôr um ponto, um traço na outra, um traço um pouco maior. Você tem que ler e entender aquele código, como ele seria executado, né? Com as articulações certas. Então, cada nota é um peso, é uma velocidade. É muito complexa a questão do arco. E no Brasil, eu lembro que tinha uma... Tinha uma camerata em Curitiba, né? Sim. Ainda tem? Tem, camerata antigo. Isso, é? Sim, sim. Tinha também um grupo em Brasília ou não? Eu estou enganada. Olha, eu sou péssima, porque eu também não conheço muito, assim, grupos fora de São Paulo, enfim. Em São Paulo, tem? Em São Paulo, bom, temos um... Grupos que se apresentam sempre, assim? Sempre, não que eu saiba, assim. Tem um grupo, um núcleo de música antiga da IMESP, enfim. Eu sei que tem esses núcleos de estudo e tal. Sim, os professores unem os alunos, enfim. Existem concertos, acontecem no Teatro São Pedro. Mas ainda, para São Paulo, como a gente tem o ZESP, né? Por exemplo, no peso da música sinfônica, né? Enfim, erudita, eu acho que falta esse mesmo peso, né? Para a música antiga. É legal, né? É uma curiosidade, é muito bacana saber conhecer isso, né? Agora, vamos falar de teste de orquestra, então, Amanda. Vamos. Agora, fala para mim, o que você aprendeu nessas provas? Como você encara isso? Vamos falar de teste. O que o pessoal precisa? Agora, está todo mundo pegando um papel e uma caneta para falar. Deixa eu entender. Como é que passa um teste de orquestra? Bom, com todas essas experiências e também com os alunos, eu acho que dando aula, a gente aprende muito, né? Eu, basicamente, separo o nosso tocar, qualquer instrumento, em três partes que formam um todo, né? O primeiro, que eu acho que é quando a gente começa a tocar, é o físico, né? E como tocar o mais relaxado possível. Eu costumo dar o exemplo para os meus alunos de tocar o violino invisível. Violino não é pesado, o arco é menos pesado ainda. Parece que quando a gente põe, tem um, sei lá, uma tonelada aqui, a gente precisa tensionar tanto, apertar, e não é nada disso. Inclusive, o violino barroco me ajuda muito nisso, porque a gente tem que tocar com o violino apoiado sem pôr o queixo. E usar o espaleira? Não. Tinha algum apoio, não? Nada, nada. E isso cria uma agilidade na mão esquerda que você não aperta o dedão. Então, você consegue fazer as mudanças de posição sem tirar o violino, né? Que se você aperta, você tira. Enfim. Então, o tocar violino invisível. Eu costumo, se eu estou com alguma dúvida, que acontece sempre, é uma constante tentativa de voltar a tocar mais relaxado, né? Dessa consciência corporal. Eu sempre tento, se eu estou com uma dúvida em alguma oposição, mudança de posição, vibrato, algum tipo de arcada, eu tento visualizar ela sem o violino, sem o arco. Para o seu corpo entender aquilo, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente tira a mão aqui de baixo e faz assim, ó. Não, e aqui dentro começa a entender, né? Porque ele não está preocupado. Terceira posição, está alto, está baixo, F, 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 não é? Então, o físico, para mim, é a primeira coisa. Tanto é que todos os alunos que vêm fazer aula comigo, eu começo com o serve ciclapos 1, 8, 3, para que a gente consiga focar na coisa física, num exercício bem simples, que é o que eu faço até hoje. Opos 1, número 1. É o mais simples de todos. Eu ainda faço para aquecer. Opos 8 também, os iniciais. E aí eu pego, eu acho que para mim, fisicamente, o que mais vem é... Quando põe o violino, algo acontece que a gente cria uma tensão nesse sentido. E quando a gente traz a mão daqui de baixo para cá, é o oposto que acontece, né? É do jeito que ela está lá, ela vem. Ela vem, é. Então, o mais relaxado possível. Para mim, essa é a primeira coisa que vai me impedir na audição, se eu estiver tensa, de afinar, de mudar de posição bem, de vibrar bem, já elimina pelo menos 60% de erros. Você está bem relaxado e estudar assim, né? E às vezes uma coisa que eu já vi, só te interrompendo um pouquinho, eu tinha um aluno que eu sentia que ele... Eu falei, mas cara, esse som está tenso, alguma coisa. Quando eu fui reparar o pé dele, ele estava com o pé assim, os dedos, assim. Às vezes está no lugar, a tensão. E eu falei, não, não, vamos resolver isso aqui. Você acredita? Interferia no som que ele produzia aqui, tocando a viola. Sim, é o corpo inteiro, né? Tem que estar numa... Num relaxamento bem... Que propicie, assim, o instrumento respirar. Tanto porque daí você vai para um teste, você já vai ficar nervoso, né? Você já vai ficar tenso naturalmente, por mais que você não queira, né? Sim, sim. E se você já tem essa tensão, isso vai multiplicar, né? Sim, é. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, todos tomarem muito cuidado. E não é um cuidado que você vai ter por um ano e que vai acabar. Isso também eu acho uma coisa importante de entender. Sim. Eu até hoje faço coisas que são básicas que eu fiz há mil anos atrás. Isso é a limpeza e sempre se reciclando, né? Então, essa é a parte física. Depois eu acho que é muito importante o mental. Por quê? Então, eu já vou falar as três coisas só para entender bem a relação entre elas. o físico, o mental e o emocional. A gente toca muitas vezes, não só em audição, mas na aula. A gente toca em casa, nos estudos, só com o emocional. A gente se deixa levar pelo emocional. Então, o dia que eu acordo bem, que eu estou inspirado, que eu estou descansado, eu vou tocar bem. Por aquilo vai me influenciar. E o dia que eu estou mal? E o dia que eu estou nervoso? Que eu tenho pressão? Que eu não dormi à noite? Como é que eu faço? O mental é que vai me ajudar a ter uma preparação para eu tocar bem em qualquer situação. Claro que vai ter uma oscilação de como você vai tocar. Hoje eu toquei melhor, amanhã eu posso tocar. E isso, tudo bem. Agora, o emocional te levar a tocar muito pior, a ponto de você não passar na prova, é que está o problema. Ou a ponto de fazer um concerto, sei lá, um solo, ou alguma apresentação que seja um desastre, aí é que está o problema. Então, o mental, ele faz parte de algo que a gente não trabalha muito, que é algo parecido com um atleta. Então, para mim, é basicamente isso. É você ler livros também. No barroco tem isso, de ler, enfim, se basear em literatura. E eu acho que essa parte mental também, porque ela é extra-musical. Então, é como trabalharia um coach com um cara que corre, um corredor. Tem todo um preparo físico e um trabalho mental. De como a gente estuda. A gente erra sempre. Como eu posso estudar amanhã que eu não vou errar tanto quanto ontem? E isso é um trabalho de anos para a sua cabeça, o seu cérebro, entender que o milésimo de segundo antes de você errar, você já sabe que vai errar. por algum problema físico, por um problema de não ter essa capacidade de se concentrar por muito tempo. Enfim, tudo isso é uma questão de treino. E como que você... Quando você percebeu isso? Desde o primeiro? Ou foi depois de alguns testes? Nos últimos você já foi consciente? Você se preparava em cada ponto desse? Eu acho que o primeiro teste que eu fiz mais consciente foi o segundo da OSESP. O primeiro eu não passei. Não estava nem um pouco consciente disso. O segundo... A primeira vez que eu passei na OSESP, que foi o meu segundo teste, eu já estava mais consciente. Mas é que é uma coisa de tão a longo prazo que eu ainda estou trabalhando isso em mim. Não necessariamente só para teste, mas para apresentações, enfim. Agora, até na orquestra, no meio do ensaio, eu estou tentando trabalhar um estado mental de concentração em que eu não erre. Em que eu crie cada vez mais essa concentração de estar presente ali, não só fisicamente, mas mentalmente, para que o meu trabalho seja executado cada vez melhor. E no estudo melhor, um pouco melhor, porque você tem mais... um olhar só para você na orquestra. Você tem mil coisas para ouvir, para tocar junto. Então, é uma outra... É um outro canal aí dentro do nosso cérebro para conseguir estar consciente de posição, de relaxamento, de ler bem e saber a hora de tocar, enfim, não errar. Então, acho que são coisas que são... A gente tem que evoluir sempre, não vai ter um fim. E é diário. É uma consciência diária. Legal. E o que você diria, assim, pontuar algumas coisas para passar para as pessoas que estão assistindo, para os jovens, né? Ou, por exemplo, vamos dizer, para o meu filho aqui, que ele tem 13 anos, ele fala que ele quer tocar em orquestra. Né? E o que você diria? Então, ó, presta atenção nisso. Faz isso. Presta atenção naquilo. Eu vi que isso é muito importante. Desde agora, vai fazendo isso. Presta atenção naquilo. Não fica só focando em concertos. O concerto tem que tocar, mas o que vale muito, né? O excerto faz parte. O que você diria? Bom, é um conjunto de coisas aí, né? Que também são extra-musicais. Tem toda a parte técnica, musical, que a gente trabalha com o professor. Eu acho super importante ter toda essa base técnica, primeiramente, bem com o físico, né? Assim, bem estudado, enfim, bem entendido. depois, eu acho que o que mais eu vejo com os alunos é a falta de estudo de acertos, né? E não só a falta de estudo de acertos, mas um planejamento. Porque, inclusive, teve uma vez, voltando para as provas, que eu fiz a prova da OSESP junto com a prova da municipal. pulei essa... Essa última... Eu pulei essa parte aí. Foi junto. É, foi junto. Bem próximo. E na municipal tinha um monte de ópera, né? Então, tinha outros acertos, além da OSESP. Não eram os mesmos. Não eram os mesmos. Então, o que é muito importante? É um planejamento de estudo. Então, isso é extra-musical, né? Por exemplo. Então, tem lá dez acertos e dois concertos, né? Dois... Um movimento de cada concerto, enfim. E você faz uma lista de A a D. Então, o A é aquilo que vai estar perfeito. Então, você distribui todos os acertos e o repertório e na letra que você acha que está. O D é o que você nunca ouviu falar, nunca leu, não sabe do que se trata. Então, né? D é o que é C, é uma coisa que está ruim, mas que você já tocou, que você já estudou. E o B é aquilo que você já considera razoavelmente bom. Só que aí você vai estudar com o timer para te dizer, olha, não vai estudar mais isso, né? Para você ter um tempo específico para cada coisa. Por quê? A gente acorda, ah, vou estudar o Mozart. Aí eu vou para o primeiro movimento do Mozart e fico lá uma hora. Que é o momento do cérebro que está, assim, super bem fresco, né? Então, aí, passou uma hora e só estudei uma coisa, que vão pedir duas páginas, provavelmente, né? Então, você não distribui bem todo o repertório da prova. Você acaba sempre estudando uma coisa bem menos do que a outra. Então, você põe mais tempo para aquilo que está no D, então, sei lá, 15 minutos para cada coisa do D. No C, 10 minutos para cada coisa. Claro que vai depender do tamanho, do, né? Se é o conserto, precisa um pouco mais. O B, cinco minutos, porque já está bom, né? E o A, dá uma passada só para lembrar do que se trata. Então, acho que esse é um ponto muito importante dessa vez que eu fiz a prova, que passei e me senti mais preparada, que foi a primeira vez que eu fiz. E agora, eu faço regularmente para coisas que eu tenho que tocar, que são muito difíceis, tem pouco tempo, faço essa lista. Pode ser com uma peça. Então, quando eu tive que tocar a Sonata 3 de Zai, eu separei a peça em algumas partes, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, e dividi nessa lista de A, B, C, porque tem partes que eram mais fáceis. E aí, 15 minutos, acabou o tempo, o próximo, e todo dia você estuda tudo. Sim. Então, as coisas vão se equilibrando e vai o programa todo junto. Isso é uma coisa que eu acho que funciona. Mas é difícil, né? Estudar assim, né? É difícil. Porque a gente fica seduzido por aquela parte mais gostosa, aquela que a gente toca bem. Porque ninguém quer ficar tocando uma coisa que não toca bem. Esse é um problema, né? Eu falo para os alunos, eu falo, gente, toca o que você não está tocando bem. Você tem que estudar o que você não está bem. Sim, que é difícil para a gente, que é desconfortável. Às vezes, não é nem só difícil o técnico, é uma coisa emocional, né? Sim. E aí, entra o emocional e te atrapalha. Então, você não quer fazer uma coisa que você vai errar. Exato. Você não é bom. Exato. Você quer só fazer aquilo que você é bom, que você se sente bem, né? É. Aí, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que entender é que estudar é praticamente uma terapia, né? Não uma terapia de... Ai, que gostoso. Não. Uma terapia de autoanálise, né? Onde a gente tem que apontar muitos dedos para a gente. Então, acho que é aí que entra... Por isso que é difícil. Porque é como fazer uma terapia, né? com analista, enfim. A gente não quer, mas sabe que é importante para o nosso crescimento, enfim, mental, emocional. Então, acho que essa parte do olhar para dentro é uma das coisas principais que eu estou trabalhando comigo e com os alunos que envolve isso. Isso não vai ser só para a prova, vai ser para o seu trabalho. É muito fácil a gente apontar o dedo para os outros, né? Ah, você está desafinado. Ah, você está tocando... Não está tocando junto. Então, existe... Só vê o erro. É, só vê o erro, né? Dos outros. Então, eu costumo dizer que quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem três apontado para a gente. Então, antes de você questionar o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo aquilo daquela maneira, a gente tem que olhar para dentro. E isso que falta no mental e emocional da gente é olhar para dentro da gente para os nossos erros, que aí eles vão começar com muito esforço a cada dia e tomando passos que vão ter resultados, né? Legal. Do que só, ah, eu toquei super bem na prova, já vi isso muitas vezes. Ah, porque eu toquei muito bem na prova, não sei por que que eu não passei. Então, assim, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que... Enfim, eu acho que essa coisa da lista, ela é desconfortável, mas ela é uma coisa que ajuda muito. Fora as coisas musicais, né? Que aí tem que ser muito bem trabalhada com o professor, tocar para pessoas diferentes, fazer simulados, mil, tocar para pessoas, nas vezes que eu toquei melhor, assim, em prova, eu toquei para colegas que não são amigos. E chamei, não tinha nada contra a pessoa, mas chamei, porque eu sabia que a pessoa era muito exigente, era só colega, então me deixava num... Um estado ali de como se fosse um teste. Como se fosse... É, eu acho que até pior que teste. Então me deixou o meu emocional muito forte também para não ser abalado, assim, na hora do teste. Que legal, essa coisa de mentalidade é muito legal mesmo. Eu li alguns livros também sobre PNL, essas coisas, né? E faz alguns anos e comecei a trabalhar essa parte com os meus alunos, né? E vejo você falando aqui e vejo que... Eu falo pro pessoal, eu falo que parece que eu tô mentindo, assim, mas eu falo, eu não tenho, assim... Eu não tô... Eu no primeiro, né? Eu não tô dando aula para formar profissionais. Eu não tenho esse objetivo. Se eu tiver no meu estúdio lá dentro de 30 alunos, um ou dois alunos que querem ser profissionais é muito. O resto não tá fazendo violino pra isso, né? Então é diferente, sim, a pressão que a gente fala e tudo mais. Mas esse trabalho mental de a gente... Então a gente tem no curso online toda terça-feira uma aula ao vivo. E muitas das vezes eu abro e converso com o que eu falo, gente, vocês estão... Eu tô vendo aqui, vocês estão preocupados? Só com o que vocês erraram. Só... Não! Aprenda a reconhecer o esforço. Então, essas conversas, você saber trabalhar essa parte mental é muito importante. não é só o Mozart 3 começa pra cima ou pra baixo. Não, não é. Isso aí é o de menos. Isso aí rapidamente... Pode ser os dois. Pode ser os dois e rapidamente você consegue fazer os dois ou decidir se você quer fazer o Brasil ou o Brasil. Mas vai impactar muito pouco lá na frente. Tem outras coisas que são... parecem muito mais simples, mas vão impactar muito mais, né? Violino. Amanda, qual que é o violino que você tem ou os violinos? O pessoal gosta sempre de saber. O meu violino é um amorim, então eu tenho um carinho muito grande por ser brasileiro. Eu comprei quando eu entrei na USESP, né? 2014. Qual vez? 2014, eu acho que eu comprei. Ele é um violino de 2013, então ele era... É uma cópia de algum? Ele é cópia de algum que eu não lembro. Eu sou péssima. Eu também sou. O pessoal me perguntou, Ricardo, você... Eu falei, cara, não sei, eu vou pesquisar pra ver, já vi várias vezes, já me perguntaram, eu vou lá, vejo, aí já esqueço. É modelo de seus vários ou não? Acho que é Guarnieres. Ah, Guarnieres. Legal. Acho. E você toca um violino em quatro quartos? É, toco. Toquei por muito tempo em três quartos. 1,52. A mão é bem pequena e sofro, mas com essa revolução física, já resolveram todos os problemas. Já tá lá. Quer dizer, alguns problemas. todos não, né? A gente tá sempre tentando resolver. Então, eu toco no inteiro e só tenho ele, na verdade. O outro violino meu é o violino barroco, né? Um violino de época, de 1700, sei lá. Não é nem nada muito grande coisa, mas ele é... Mas é um violino mesmo da época lá mesmo. Não é que foi feito agora. Não, não. Que legal. Então, ele... Só que assim, é... Você comprou lá. Comprei lá, é. Quando eu tava fazendo o violino barroco. Só que, às vezes, os instrumentos que foram feitos naquela época são menos violino barroco do que os que são feitos agora. Ah, é? Porque os violinos barrocos que são feitos agora, eles têm toda a estrutura, barra harmônica, braço, que são diferentes, né? O tamanho, enfim, tudo. Porque esses violinos já passaram por transformações dos que vieram lá de 1700. Que foi caindo na mão de um, do outro, e vai, não, vai... Então, o meu é meio híbrido. Ele voltou a ser barroco, mas... Ah, lindo. Provavelmente tem algumas coisas que eu teria que reformular, assim, pra ser originalmente e tudo. Legal. E o arco barroco, né? E as cordas? Que cordas que você gosta de usar? Você já testou? Muitas ou não? Então, eu sempre usei a Eva Pirazzi, normal. E a Mi, eu gosto da Olive, Pirastro Olive. Acho que ela tem um som bem doce. E não sou muito fanática de experimentar, assim... É, eu tenho preguiça. Eu também faço. E funcionou muito bem com esse violino e ficou, assim... Legal. E dura quanto tempo, mais ou menos, pra você lá na USESP? Você toca toda semana ou não? Toco toda semana. Toco toda semana. Um repertório por semana. É. Eu acho que a Lá e a Mi vão embora muito cedo, né? No máximo, um mês. Um mês. A Lá e Mi. Só que eu não troco todo mês, né? Senão a gente... Senão a gente não aguenta. Senão nem o salário da USESP. Não, nem o salário da USESP. Mas aí eu agora troco quando tenho concertos mais de... De mais importância, assim... Não é mais importância, mas mais... Quando eu tô tocando sozinha, né? Algum solo. Ou com o quinteto agora, né? Que a gente tem o quinteto USESP. Então eu tenho trocado quando eu toco mais sozinha, assim... Quando eu tenho uma exposição maior, eu troco mais a Lá e a Mi. E a sol e a ré eu troco menos, assim. Dou uma vida mais longa lá, porque senão é... Tá muito caro, né? Legal. É. Mas dura bem, né? Não é? Dura, dura. Umas duas vezes por ano, assim, que você vai trocar? Sol e ré, assim? Sol e ré, é. Acho que sim. Mais ou menos, né? Ibreu. Que breu que você gosta? Ah, eu também sou. Falam que não é pra durar anos, né? Eles fazem um negócio grande, aí a gente vai usando. Eu uso pirastro, sei lá qual. Nem sei. O que é clarinho. Ah, o gold, acho que deve ser. Ah, isso. É o gold. Mas falam que dura um ano, sei lá, dois, e que perde validade. Eu ouvi falar isso também, mas não sei. Eu uso vários anos. Como eu vou, às vezes, passando dos alunos, até gasta mais rápido, assim. Mas eu uso vários anos. Se não cair, né? Não tem... É, eu não sei. Eu não sinto diferença. É tão a longo prazo que, às vezes, a gente nem percebe, né? Eu também pergunto, assim, pessoal, porque tem muita gente na internet que eles ficam assim, não, eles querem ter o breu perfeito, a corda perfeita, o violino muito bom, e ficam se prendendo nessa... Romantizando tudo isso. Enquanto que isso, na verdade, é meio por cento. É que é uma pecinha que tá atrás do violino. A pecinha que tá segurando o violino e o arco. Que é o problema. Se não estudar mesmo, de verdade, cara, tem que estudar. Tem que estudar. Para de ficar se prendendo nessas coisas, né? Tem que estudar. E vai estudar. E o seu arco, o pessoal tem perguntado sempre, ah, você não pergunta do arco, Ricardo? Quero saber do arco. Meu Deus. Nossa, hoje em dia, eu tô tendo mais xadó com o meu arco do que com o violino. Você mandou fazer? Eu acabei de comprar um Morrizon. Então, eu tô... Nunca tive um arco, assim, super mega blaster. E eu comprei justamente por causa do quinteto, né? Comecei a procurar. E comprei agora no final do ano passado. E tô muito feliz. Fez uma enorme... O que é esse arco? Da onde? Quem? Como que é? Ele é francês, de uma família, assim, super famosa. Nem é do... De artes. É. Nem é do pai lá, que era o famosão. Senão, eu seria muito caro, impossível de comprar. Então, eu fui pra... A gente tocou em Nova York ano passado com orquestra e acabei indo num luthier, num arquetier lá pra testar outros arcos, né? Inclusive, tinha outro Morrizon do pai, que era mais caro. e eu testei vários e ainda gostei mais desse. Acabei comprando de um violinista daqui. Ai. Da Osusp. É, comprei. É... E fiquei super... Tô super feliz, assim. O arco realmente tá ajudando. Nesse caso, achei que funcionou pegar uma coisa que é boa, né? Assim, muito boa. Ajudou. Mas se não estudasse também, não ia? É, é. Ajudou bastante, assim. Tá sendo bem legal. E qual que é a diferença que você acha de um arco desse pra um arco mais simples? Então, é... Com o que eu tinha antes, ele era um arco muito leve, funciona bem, um som super bonito. É... E aí, essa dificuldade de um arco, né? De achar um arco bom que seja... É... Tem um som grande, então mais pesado, por exemplo. É... Só que com um som muito bonito. Então, às vezes, ou é muito pesado e fica um som meio... Pesado também, né? Assim, não tão suave. Assim, não tão... Ou ele é leve, com som bonito, e aí é instável. No meio, ele dá uma balançada. Então, pra mim, acho que essa foi a grande diferença. Que o meu dá uma super balançada ao anterior. E o que você tinha já não era um arco também. Não, não era... Não era um arco eagle. É, não. Ele era bom, ele era bom. Mas tinha... Era no meio termo ali, né? Ele era bom, mas tinha esses... Essa questão do... Do ponto de contato, assim, às vezes, ele dava uma chacoalhada, assim. E esse, pra mim, o mais incrível é que ele é pesado e ele é igual, assim, do talão até a ponta. Não tem nenhuma irregularidade, assim. E o som é maravilhoso. Então, pra mim, foi... É diferente. Não é só de botar numa corda solta, assim, a gente já... É. Então... É legal. Amanda, e o quinteto? Fala um pouquinho do quinteto. É uma coisa... É novo esse quinteto agora? São só mulheres? São mulheres? Isso. A gente foi convidado, no ano passado, a participar do quinteto, que o quarteto Oséspede tirou um ano sabático, né? Então, eles quiseram não deixar essa parte da... Essa parte da música de câmara, assim, tão, às vezes, de repente, desfocada. Então, enfim, eu acho que é uma questão que está muito sendo questionada, né? nos ambientes de trabalho, enfim, a gente tem essa discussão sobre a questão das mulheres na música, e acho que não só na música, né? Em toda a profissão. Em ter mais visibilidade, né? Da gente... De eles explorarem. E eu acho que também é uma questão da instituição, né? Da Oséspede como instituição também mostrar, né? Que estão se importando com essas questões. Importante. Que atualmente a gente tem vivido muitas questões importantes, essas séries questionadas. Que nem eu estava falando para você, né? Que uma pessoa entrou num comentário aqui e falou assim, nossa, que machista, só tem uma mulher em 11, 12 episódios do podcast, né? Mas é que eu não... Eu acho assim, existe, eu não estou dizendo que não existe esse problema, porque existe, né? Eu conheço pessoas do mundo corporativo e as pessoas falam, existe, existe essa discriminação, existe isso daí. É um problema de verdade, eu não estou dizendo que não existe, né? Mas eu acho que você não pode, a hora que você vê um podcast que tem 12 episódios que acabou de começar e tem só uma mulher que você fala, é porque o Ricardo é machista. Você não pode julgar as pessoas, né? Sim. Então... É, eu acho que está sendo uma coisa muito agressiva, né? Essa... Só que ao mesmo tempo é uma questão que precisa ser questionada, né? Mas os dois extremos estão muito agressivos, a gente tem que entrar no meio termo agora, né? Isso. Até por isso eu acho um pouco, me incomodou um pouco ser chamada para um quinteto só de mulheres, né? Isso é uma questão que é necessária, que eu vejo como necessária. Sim. Mas ao mesmo... E tem uma parte, né? A ser feita, né? É, mas ao mesmo tempo, assim, existe a minha questão profissional, assim, eu fui chamada porque eu sou mulher ou porque eu toco bem, né? Tem essa questão. E tem a outra questão que a gente tem que chegar num outro extremo que é só colocar mulher num grupo, né? E para mim, isso não faz sentido também. Para fazer um oba-oba. Porque a ideia é a inclusão. A inclusão é a diversidade. A diversidade seria homem-mulher, enfim. Sim. Né? Ter... Não ter divisão. Não ter... Não precisar ter só mulheres. Então, para mim, é uma questão que não é 100% para mim, não faz sentido 100%, mas que eu vejo uma necessidade, sim, principalmente instituições como a USESP que tem essa visibilidade. E muitas pessoas, né? Vão ver, enfim. E para mim, como profissional, eu acho que é um... Está sendo muito legal. São colegas maravilhosas, colegas e amigas maravilhosas. Qual que é a formação? Dois violinos, duas violas e um cello. Legal. Um quinteto. E quem são os participantes? Aí tem a Jinju, que é a tielista, a Sung, que é o segundo violino, a Maria Angélica, mais conhecida como Keka, que é a violista, né? Primeira viola. E a Sara Nascimento, que é a segunda viola. Então, a gente começou a ensinar ano passado. A gente teve o primeiro concerto agora em abril. E está sendo um trabalho, assim, muito gostoso. sair do mundo de orquestra, enrijecido, assim, de tocar com um milhão de pessoas e, de repente, estar sozinha ali e tem que ouvir muito, se adaptar muito. E tem sido muito importante para o meu crescimento musical. Que legal. Uma dica final, Amanda, para o pessoal que está assistindo aí, né? O público, né? A gente tem agora, atualmente, mais de 60 mil inscritos no canal e não é o pessoal profissional. É o pessoal que está tocando na igreja, que está ensinando lá no norte, no nordeste, no centro-oeste. Qual que é a dica que você dá? O que você quer falar para o pessoal aí para ajudar eles, para eles refletirem? Eu acho que são duas palavras que resumem, assim, tudo, qualquer instrumento, principalmente o violino, que é escutem, escutem a si mesmo, escutem o próximo, aí você põe o complemento do que você quiser. Escutem mais músicas, escutem outros tipos de músicas, né? Crie referências, né? Exato. E no seu estudar, né? Também, que é essa questão que a gente falou um pouco do olhar para si, né? Então, se escutem. E, e sim, então, eu acho que sentir, né? Sentir a música faz muita diferença no tocar. Porque você não toca só com as mãos, com o cérebro, você toca com o corpo inteiro. E aí vem o emocional, que eu acho que é importante a gente trazer para a música, né? Quando o físico e o mental já estão super bem ali colocados, colocar a emoção, né? Que no barroco eram os afetos. No período barroco se falava muito dos afetos. e cada movimento que a gente vê de uma peça é um afeto. Por isso é alegro, andante, né? E sempre é uma sensação de algo que a gente sente, né? Então, acho que o escutar com sentir fazem muito sentido para mim, né? Porque te traz muito para o seu eu, né? E talvez uma terceira coisa, questionar. Porque eu tento tratar muito com os meus alunos essa questão do questionamento porque ele te leva a pensar por si. Então, o que eu mais quero é que meus alunos não tenham mais que ter aula comigo. Então, eles precisam aprender a pensar o porquê do problema, como resolver o problema. Acho que também tem uma terceira coisa que seria importante que é o questionamento, né? Sempre questionar. Questionar o porquê daquele dedilhado, o porquê daquela arcada. Claro que baseado em muitos conhecimentos. Não questionar de contra, né? Não, não. Exatamente. Não de falar assim, mas por quê? E se fizesse? E se for assim? Exato. Eu dou uma liberdade para os meus alunos muito grande, depois que eles já têm uma maturidade emocional, né? e técnica de escolher arcos, de escolher dedilhados. Porque às vezes a gente olha para a partitura e quer fazer o que está escrito e muitas vezes aquilo não é o que está dentro de você, o que te faz sentido, né? Não dá para mostrar aquilo que você está sentindo daquele jeito. Isso. E isso, para mim, só para terminar, foi muito claro quando eu tive a minha primeira recital lá em Salzburg com a minha professora, né? A sala da minha professora que eu toquei o adagio da primeira sonata de Bach e outra aluna também tocou. E aí eu toquei e aí sentava na cadeira para ouvir os outros alunos. E ela tocou completamente diferente de mim. E eu fiquei super, assim, não chateada, mas eu fiquei muito, nossa, mas por que ela está tocando tão diferente de mim sendo que a gente tem a mesma professora? Então, eu comecei a perceber que ela era uma menina da Sérvia que teve todo um outro contexto de vida e que vai tocar diferente. E que deve. e que eu posso tocar do meu jeito. E para mim aquilo, assim, foi tão intrigante que eu fiquei chateada com ah, talvez seja legal isso, né? Porque cada um cria o seu indivíduo ali como artista, né? Então, o questionamento de saber pensar por si, né? Eu vou fazer essa arcada por causa disso, disso e disso. Esse dedilhado, porque eu acho isso, isso e isso. Então, criar essa maturidade, né? De criar. Muito bom. E quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, a Amanda está falando, está pensando já num curso aí para ensinar o pessoal a passar na USESP. Não é bem isso, mas... Quem não era? Ela tem autoridade aí para falar sobre esse assunto aí. Que te encontra onde? A gente vai pôr aí na descrição. Tá. Eu tenho o Instagram Amanda Violino. Amanda Violino. E o YouTube eu tenho, mas eu ainda não uso, assim, enfim... Não está postando. É a Amanda Violino também, eu acho, se não me engano. Eu nem sei qual que é. Você me deixa os links que eu coloco embaixo aí para o pessoal seguir. Tá bom. Ótimo. Tá bom? Amanda, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer é tudo meu. Adorei. E aí E aí